olha nós aqui gravando o nosso blogzinho hoje a gente vai ou fala como é o nome do balão que a gente vai mesmo não sei é alguma coisa do cartão ratinho bom eu não sei direito o nome aqui no vale sul vou mostrar tudo pra vocês grande em gente pra caralho maior que o estúdio de que eu gravo jogos não me diga não vamos ver onde que a gente vai achar isso eu vou mostrando pra vocês e vocês depois comenta embaixo se tá bonito o cachorro e se inscrever e é isso embora que desgraça misericórdia rapaziada tamo aqui no esqueminha chegamos aqui ó antes de mais nada queria agradecer a galera do vale sul pra quem quiser vim é de terça até sexta 10 reais meia 20 inteira pra quem for vim sábado e domingo é 12 a 6 e 24 inteira e não abre segunda-feira quem quiser só colar vários do shopping aqui perto do walmart pra quem conhece eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá sendo aqui dentro pra vocês terem mais ou menos uma noção e entramos aqui rapaziada como é que tá bonito o bagulho era da sua época esse bagulho eu assisti um pouco só mano assistiu bem pouco quase nada aqui ó que menino pode ser aceitando sair que ele é o nino cara eu não era uma criança é que burro aqui ó pro exibido dos 94 até 97 foi seu ano né você nasceu 97 98 olhinho não é um momento esse que a época de crer irmã esse é o nino não porra esse é o nino certeza é uma olha também assistia mas parabéns e o seu coco olha as cartinhas galera galera provavelmente nem sabe o que é isso mas nem sabe mandar carta hoje em dia olha noventa e cinco quatorze de março de 95 caraca que é muito antigo mano olha aqui eu lembro esse cara que vai fazer um desenho só no seu nome dele aqui ó cara fez o desenho dele figurino nossa olha como é que ela falta antigamente velho que isso então é maluco a grande irmã a montagem no play center mas vai te calar um 50 ela dentro do play center será que os caras fizeram essa maquete aqui é para o play center para quem não sabe era um black do lado do rock do rock raro e perto do rock raro não sei que daí os caras fizeram o maquete aqui em cima do do parque as mãozinha lá que aparecia no negócio também com essas boas também eu lembro eu lembro pouca coisa cara eu era muito novo a lá a cobra do como chama essa cobra que eu não lembro a cobra aqui é o celeste nome dela era celeste aqui da hora aí fizeram a árvore dela carai curtinha mas fiz aqui será que é o quarto que desceu o quarto deles eu não sei não lembro não sabe nem que tinha mangasinha os caras fazem teste de penteado pra fazer o personagem que louco é o quarto do nino igualzinho os caras se aplicaram o quarto do nino aqui proibido sentar em fábio não sei ai que da hora o figurino será que é original mesmo? mano eu acho que não é original não é desse tamanho mano o cara pode falar que é original eu não sou original tá ligado? isso aqui apontamento e detalhes do figurino a peruca filho eu usava peruca? pelo jeito usava a mesma lá outra o negócio do cabelo ali em cima aí tem chapéu, camiseta, colarinho e corpo e punho, aplique ó o desenho croque final do figurino carai morro dá o baúzinho estudo de tecidos para figurino do doutor Victor caraca olha como os caras tem tudo guardado mano aqui é o doutor Victor caraca doideira teste de caracterização do cara também ó primeiro os caras desenham aí depois os caras usam aqui tem lá o esqueminha pra você fazer o teste né pra ver qual que fica melhor depois do teste de caracterização então tipo roupa, penteado, óculos e tal enfim é mas esse aqui tá bom mas esse aqui ficou zoado pra caramba agora é um real, cara ah não mas é sempre assim né mano nunca fica igual ao igual nossa que doideira mano aí tem da outra menina aqui também ó Biba ei Bibo Biba Bibo Biba o senhor que tá zoeira hein olha que legal aí tem um laço na cabeça Cintia, Raquel durante o processo de caracterização mano mas é doideira né que tipo de cara desenha primeiro faz a caracterização depois vai pros bagulho da cor caraca muito louco Andi e Pedrola tá roupa aqui se lançar essa destina é moda mano a botina dele mano namora mas eu queria saber mais se isso aqui é original real mesmo original ficção o mesmo esquema processo de caracterização ó Luciano Amaral em cena chegamos aqui em mais uma parte temos aqui o que que é essa parte aqui cenário da sala de música e sala de lareira ó como é que é acho que eles esqueceram aqui o original aqui como é que era eles replicaram ali a partir da lareira e tal telefone ai que da hora velho ó você que é a planta? desenho técnico da lareira desenho técnico da lareira mano olha o trampo que é pros caras fazerem o bagulho velho telefone antigão nunca vi um telefone aqui disse que a botinha croc final figurino lana e lara não lembro dessas meninas aqui não na real na real acho que é uma menção ah mas tá escrito lana e lara porque provavelmente ela fez é da biblioteca e aí ai tem esse aqui também que esse aqui é o que? telekid era o nome dele? caraca marcelo tasse caralho olha como é que ele era velho eu sei porque ele é velho por causa do cqc que ele fazia esse daqui eu sei que tá velho mano olha isso velho nossa mano ele fazia esse personagem velho caralho nem fudendo caraca velho nem a palma tem mais uma parte aqui também bom gol esse daqui isso aqui vou falar real eu não lembro dele também não mano se abriu acho que ele aparecia pouco mano esse cara aqui eduardo silva parece aquele cara que fez o laranja e acerola sei lá não caraca olha isso olha isso aqui mano vai bem feito aqui era tipo a sala dos cientistas tíbio e perônio caraca mano então os cara era tudo uma pessoa só mano que? os cara era tudo uma pessoa só caraca caraca filho de briado precisava que era irmão gênero ai aqui a gente tá na parte da Morgana a gente tem aqui o figurino dela ai pessoal desenhou teste aqui da cor né pra ver as cores como é que ficam ai aqui ó ela testando o figurino ai o figurino dela aqui ó figurino original da Morgana desenho do personagem Adelaide Adelaide é o nome do personagem? é claro olha original zaço velho os caras cuidam demais mano telefone original usado no cenário do quarto caralho velho olha isso essa réplica figurino original de panela olha só Fabio ali olha esse daqui mano o ratonove original mano caralho velho já tinha feito em massa de modelagem eu acho que isso é ele velho isso aqui é o que faz aqui ó eles fizeram isso aqui nossa imagina fazer frame pro frame isso daqui velho pegar a massinha aí caralho que da hora velho rapaziada acabou a bateria da minha câmera então tô gravando com o celular agora aqui pra vocês terminarem de ver né eu acho que essa aqui é a última parte esse aqui como é que é o nome desse cara aqui croc olha tem o bagulho dos dedinhos também mano olha que da hora eu não lembro dessa musiquinha não mano mas enfim fura bolo nossa que da hora velho eu sinceramente não lembro desse daqui eu não lembro esse daqui eu lembro bem pouco são alguns personagens que são foda lembrar cara caraca isso daqui é muito louco mano imagina o trampo pra fazer um figurino desse imagina a ideia pro cara bolar um figurino desse mano aí tem a lojinha aqui no final também olha isso aqui cara muito top olha as camisas do personagem caralho gostei gostei dessa camisa aqui essa camisa boa mano 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 em minas x tudo rá-timbu olha o do nino que da hora aí a bolsinha aqui também nossa tem até pra beber bebe